O Corinthians joga contra a Ponte Preta, o Marloni foi muito bem no último jogo contra o Vitória, deve jogar então nessa próxima partida. E tem muita gente questionando de onde que saiu todo esse carinho da torcida com o Marloni. Tem gente dizendo aí que o Marloni tá pagando o torcedor pra torcer pra ele, pra ajudar ele. É brincadeira, olha na reportagem. No jogo contra o Vitória foi aberta oficialmente a temporada do Falso 9 no Corinthians. A movimentação é aquela, como já diz, né, Falso 9. Então tem essa facilidade de buscar o jogo, de criar, de abrir espaço. Guilherme é o eleito de Cristóvão nesse esquema, que favorece muito os outros meias. E um deles, ao que parece, já entendeu essa mecânica perfeitamente. Acho que isso tudo é treinamento, a gente teve o tempo pra treinar e deu certo. Acho que tudo que a gente plantou durante a semana a gente colheu aí nesse jogo contra o Vitória. Jogando pela esquerda, tramou com Guilherme na construção do gol da virada. Rolou pro Edo, botou pra dentro e gol! Participação que, somada ao golaço de empate, só aumentou seu crédito com a torcida. É um caso curioso, porque Marloni nunca foi titular desde que chegou ao Corinthians. Aí, não teve uma sequência de jogos, não marcou muitos gols. Mas cada vez que estava no banco, a torcida pedia seu nome. Será que ele sabe explicar de onde vem essa paixão? Rapaz, eu sei lá, cara. Não sei nem de... É capaz de nego pensar que eu estou até pagando torcida aí pra gritar meu nome, cara. Mas, te confesso que... Eu não sei, cara. Não sei de como começou isso aí. De que campanha surgiu aí, cara. É algo impactante mesmo, velho. Porque, como eu te falei, cara. Eu não fiz nada ainda no Corinthians, não sou nada. E é algo realmente, assim, o cara não tem nem palavra pra falar, sabe? Então, é... Só quero, a cada dia, trabalhar e ajudar meus companheiros a fazerem um grande trabalho. Obrigado.